Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Olha quem voltou, meu amor! Quem foi que voltou? Isso mesmo, gente! Eu e Brian aqui, olha, de novo pra vocês. E eu vou contar tudo, gente. Eu vou fazer um vlog hoje, tá? E eu vou contar o que aconteceu, né? Porque muitas pessoas não me acompanham no Instagram. Quem me acompanha no Instagram sabe, mas quem não me acompanha no Instagram só acompanha aqui. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu, que eu fiquei ausente aqui, sem gravar vídeos e tudo. Mas hoje vocês estão com a gente, né, mamãe? Olha, a Bela tá aqui, o cabelinho arrumadinho. Vou dizer pra vocês que eu fiquei sem gravar vídeos. Por quê? A placa do meu celular queimou, minha gente. Isso mesmo! Aquele celularzinho que era, né? Que quebrava meu galho, mas enfim, ele não prestava muito. Vocês não ligam muito pra minha voz, tá? Que eu tô gripada. Tava o ó já e de repente ele apagou. Eu tava gravando um vídeo pra vocês no dia que ele apagou. Eu tava gravando um vlog aqui com minha mãe. O celular apagou do nada no meio do vlog. Eu tava lavando o cabelo de mãe e eu tava ajeitando o cabelo dela e tudo. Ia ser um vlog top pra vocês. Mas aí o celular apagou, pum, pum. Aí quando foi no outro dia eu levei ele pro concerto. E o homem disse que foi a placa que queimou. Então não valia a pena agitar a placa daquele celular. Porque ia ser só gasto de dinheiro. Eu passei 15 dias, ou mais, eu nem sei, sem celular, gente. Isso mesmo. Não tinha dinheiro pra comprar celular, né? Ninguém chega assim também pra dar, vocês sabem. Eu fiquei sem gravar, fiquei sem mexer nas minhas redes sociais. Fiquei afastada de tudo. Fiquei triste, chorei, me desesperei, sim. O celular de Mo, mas vocês sabem que Mo usa. Então eu tava usando o celular dele só pra ir lá não fazer uns stories. Contando que eu tava sem celular. Porque tinha queimado a placa e tal, não sei o que. Eu não podia comprar um no momento. Sim, gente. Eu tô gravando agora porque eu comprei um celular. Consegui comprar meu celular. E ele é esse daqui. Eu vou botar aqui uma foto pra vocês. É que eu tô gravando com ele. É um J2 Pro. E ele é rosinha. A coisa mais linda, gente. Minha cara. Como é que eu consegui comprar esse celular? Quando o meu queimou, há 15 dias atrás. Eu percebi que meus dólares já estavam, tipo... Eita! E eu disse, eu vou correr atrás pra tirar esses dólares pra comprar um celular. Até porque antes do meu celular queimar, a minha ideia era de quando tirar meus dólares eu comprar um armário, alguns móveis pra mim. Porque vocês sabem, meus móveis não é só, pelo amor de Deus. Mas enfim, quebra mogalos já valem. Mas eu ia comprar um armário que eu tô necessitando e um tanquinho. E aí minha ideia não era comprar celular porque eu ainda tinha aquele. E aí o celular queimou a placa. E eu vou ali atrás de Braque e ele fugiu. Eu faço pra vocês que esse dinheiro de YouTube é um pobrema pra receber. Eu fui no banco mais de sete vezes. Gastei horrores de passagem. E tinha que ir bem cedinho porque o banco, vocês sabem... Olha a Braia mexendo meus salgadinhos. Braian! Sai daí, Braian! Ele vai pegar o outro! Uai! Tu quer, mãe, salgadinho? Dá pras meninas, dá? Diga que é? Eu corri atrás. Corri, corri, corri. Foi pobrema. Há 15 dias atrás foi quando eu comecei a correr, quando o celular queimou. Porque, tipo, era o único dinheiro que eu poderia ter pra comprar um celular. Mô tá sem trabalhar, gente. Ele também não tá recebendo porque tem que dar entrada no INSS. Que também é pobrema. Ele ainda tá marcado pra fazer a perícia no braço. Porque aí vocês sabem que ele quebrou o braço, o dedo. Aí pronto, ficou aqui um pobrema ele sem receber. A gente já tava, né, daquele jeito. Mas, enfim, Deus não falha. Deus não deixa faltar. Deus é maravilhoso. Coloquei o código aí e disse que o dinheiro ia entrar na minha conta. Só não sabia quando. Aí foi mais um pobrema porque eu fiquei... Ai, mano, de quando é que eu vou receber esse dinheiro? Tem. Aí minha mãe disse que ia vir pra cá, pra casa. Já foi uma surpresa pra mim porque aí minha mãe veio me ver. Minha mãe veio passar o dia comigo. E aí ela trouxe também uma caixa, tá? De uns mimos que eu recebi da Bárbara. Uma escrita minha também. Ela me acompanhou lá no Instagram. Ela tá até ali a caixa, olha. Lá no cantinho. Vocês estão vendo aqui. Pronto, eu vou mostrar pra vocês também. Tal, que a Bárbara mandou pra mim os mimos maravilhosos. Então, assim, eu já ganhei o dia com minha mãe aqui na minha casa. E uma caixa maravilhosa recheada de mimos pra mim e Brian. Lá lá, do nada, eu entrei assim no site do banco, né? Que o meu banco é a caixa. É Caixa Econômica Federal. Quando eu abri a caixa, tinha lá, gente. 923 reais. Ou 920 e pouco, eu não sei. Eu fiz assim, ó. O quê? Eu não acredito. Eu não acredito. Sendo que na hora que entrou os 920 e pouco, o banco tirou a caixa deles, né? E aí, sabe quanto o banco me tirou, gente? 123 reais. Isso mesmo. A caixa econômica tirou 123 reais do meu dinheiro. E aí, ficou 800 reais. E umas besteirinhas. Mas 800 já tá bom, né? Pra quem tá sem celular, pra quem tá precisando das coisas. 800 tá maravilhoso. Saí correndo ontem aqui com minha mãe e moa. Até gravei uns stories lá no mercado, né? Que eu comprei no todo dia, pro celular. E aí, a gente correu. Eu com o cartão. Cheguei lá. Quando eu fui sacar, eu saquei logo tudo, né, minha gente? Botei lá. 800 reais. Saiu os 800. Eu acho que fiz assim, celular. E o J2. Esse daqui, como eu já falei pra vocês, tava por 550 reais. Eu achei bom. Porque ele, geralmente, é 600, 700. Eu comprei na hora. Nem pensei duas vezes. E era a última peça, tá? Então, eu disse, meu Deus, eu vou voltar com o canal, vou voltar com os vídeos. Ai, que bom. Primeiro pagamento de YouTube. É muito gostoso. Eu comprei o celular, que foi 550. Eu tava no mercado, aproveitei. Fiz umas comprinhas, que também tá ali do outro lado, né? Eu já guardei algumas coisas. Fiz umas comprinhas no mercado, né? Porque como eu tava sem trabalhar e eu recebi esse dinheiro, eu tinha que ajudar aqui em casa. Então, a gente gastou cento e pouco. Fiz umas compras. E deixei um dinheiro lá guardado, que é pra pagar a internet. E pagar a conta de energia, né? Essas coisas assim que a gente... Mas, gente, esse dinheiro foi uma boa hora. Me ajudou muito, né? Eu, pelo menos, relatei algumas coisas pra vocês. Desculpa se eu já falei muito. Mas é porque, realmente, eu tinha que explicar pra vocês. Tenho que trazer algumas explicações. Gente, agora eu tô com o celular, tá bom? O motivo foi esse, pelo qual eu parei de gravar. Faz uns três meses, tá? Que o meu canal tá monetizado. Então, em três meses eu consegui esse dinheiro. Graças a Deus. Eu quero dizer pra vocês que agora eu vou voltar com tudo, tá? Me aguardem. Porque o canal não vai parar de jeito nenhum. E vamos começar esse vlog, tá? Porque eu já falei muito, mas eu já expliquei a vocês. Tô com o celular. E ó quem tá ali, ó, comendo. Mamãe! Mas vai dar mais ou menos. Vai dar mais ou menos. Eu até mudei, né? Mostrei pra vocês. Tá? Mas aí eu vou ajeitar o almoço. E também eu vou mostrar pra vocês o recebido, né? Que eu ganhei. Que foi da Bárbara. Que minha mãe trouxe. Tá, gente. E o dia hoje vai ser vocês com a gente. Dei, nós conversamos de entrar na açaí. Não comi. Aí eu tenho aqui um cachorro quente. Que o meu comprou ontem pra gente jantar. Porque eu cheguei no mercado muito tarde. E aí eu comei só um. Porque esse cachorro quente é enorme. Tá? E eu vou comer esse cachorro quente aqui. Um guaraná assim que tem na geladeira. É os mimos ali. Eu não lia aquela bagunça. É os mimos que eu recebi. Que eu ainda não arrumei. Porque ainda vou mostrar pra vocês. Aí tá aqui. Olha que cachorro quente mora, minha gente. Olha. E aí eu vou comer esse cachorro quente aqui. Tá bom? O Brian tá aqui. Oi, mamãe. Oi, amor. Oi, mamãe. Eita. O povo tava com saudade de você, meu amor. Dá um beijinho. Dá. Que beijo gostoso, amor. Olha, gente. Tá aqui. O Brian brincando de bolinha. Com o carrinho com o amor, né, amor? É. Oi. Ali, ó. Gol. Gol, meu amor. Vai. Esse gosta de bola, viu, gente? Olha. Olha. Corrinha. Ô, gente. Eita. Vai, Brian. Vai, Brian. Ô, gente. Vai, Brian. Chuta pra papai, amor. Eita. Dá, papai. Não é, amor? Olha, gente. O Brian vai lanchar agora. Já são uns 10 e pouca da manhã já. E eu vou dar um noninho a ele, ó. Papai vai dar. Eita. Vai, mãe. Come. Eita. O que é o cavalinho número 8 que chegou primeiro número 8? Peraí, peraí. Deixa o papai botar na colher. Bota na colher, amor, pra ele. Eita. Que delícia de Danone, gente. Ó, pra aí. Ele cansou da colher, olha. O que você vai fazer agora? Que delícia, neném. Eu tô ocupando até já. Brian. Ali, apanhou. Eita a cara dele. Gente, olha isso. Criança sendo criança. Repara mesmo. Eita. Olha o nariz dele, esse Danone. Coloquei aqui essa água no fogo. Coloquei não, né? Mas já separei aqui na panela, tá? Que eu vou fazer um purezinho. Eu vou cortar a batata agora. E aqui na pia eu separei essas coxas aqui, ó. Eu já temperei, tá? Eu tempero e deixo aqui mesmo no próprio saquinho. E deixo só na geladeira. É congelado e soltinho. É só coxa, tá, gente? Então, já tá pedrada. Eu venho mesmo no saquinho. Ela fica bem pedrada. Eu coloquei aqui pra dar uma descongelada. A gente acaba de colocar no fogo as batatas. Cortei em rodelas. E coloquei sal. Sal a gosto mesmo. E aqui, a gente, tá o nosso macarrão, ó. Também, tá? Vou fazer um macarrãozinho mesmo, simples. Tá? Sá aquela galinha que eu mostrei pra vocês? Um purezinho. Aqui tem sal normal, tá, gente? E um fiozinho de óleo que já costuma eu colocar. Então, é isso. Tá aqui no fogo. É só ficar olhando o macarrão. As batatas ficam mole pra gente fazer o purê. Mostrei pra vocês, né? Tá aqui, ó. Já tá descongelando já nossas coxas. Pra eu assar. Porém, gente, eu sou a Supramota. Eu não gosto de galinha, na verdade. Desde que eu engravida de branco, eu fiquei meio assim com galinha. Então, eu vou assar um empanado, alguma coisa pra eu comer. Mas não vou comer a galinha. Então, eu ia mostrar pra vocês. Olha só esse mói de coentro aqui. Olha. Ele tá muito lindinho. Bem cheio. Bem novinho. O colega de Mô vende. Assim, nas portas, sabe? E aí, ele passou aqui. Mô pegou o coelho, olha. Tá muito bonito. Porém, tem muito, né? Então, vou cortar aqui tudinho. Colocar no freezer. Pra não ficar velho, né? Pra não murchar. Vou colocar aqui um pouquinho de manteiga. Pra fazer o nosso molho do macarrão. Vou usar esse extrato de tomate aqui. O molho pronto. Descorri ela pra tirar a água de sal. Aí, eu vou amassar ela. Colocar o leite. Somente. Tá, gente? É leite normal. Eu faço leite assim. Leite em pó. Aí, coloca até ficar aquela cremosidade. Somente. Não tem segredo. E aqui, o nosso macarrão. Como vocês viram, né? Eu fiz aí. E coloquei o molho. Ficou assim, ó, gente. Né? Simplesinho. Não coloquei verdura, nada. Só um molhozinho de tomate mesmo. Aí, eu vou aqui amassar. Essa é a batata pra fazer o nosso purê. Oi, Brian. Ele derrubou o negócio ali dele. Olha. Ali no canto vermelho. Aí, ele abre e é o que ele faz. Esse brai é muito bagunceiro, gente. Guarda, mãe. Guarda. Bota um. Vai, mãe. Dois. O purê não tem segredo. Acabei de amassar ele. Tá bem amassadinho. Fiz um leite aqui, olha. E aí, eu vou só colocar. Não tem segredo nenhum. Quando eu cortei a batata e coloquei no fogo com água, eu já coloquei o sal. Tá bom? Aí, agora é só botar o leite e ir pro fogo. A moça acabou de sair. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá o macarrão, né? Que vocês já tinham visto. Acê o hambúrguer. Porque eu não tô querendo comer a galinha, né? Que eu me expliquei. Tomei assim com a galinha. Então, acê o hambúrguer. E tem empanado também. Aquele steak, né? Mas eu acê o hambúrguer. Aí, aqui atrás, tá o purê. E olha que maravilha. E aqui, gente, nesse prato que eu tirei do óleo, né? E aqui é a galinha de moça que eu asseio, gente. Tá vendo? Então, é isso. Eu também fiz aqui. Olhem só. Fiz uma vinagretezinha, né? Que é tipo uma verdurinha. Aí, a gente vai... Vou ajeitar aqui os pratos e coloco o almoço e eu mostro pra vocês. Almoço num prato. E olha que maravilha. Chega a tá coloridinho, né? Olha, esse daqui é o de moça. Aqui tá com a galinha ali. Aí tá o macarrão, o purê, a verdurinha, né? Vinagrete e a galinha aqui, tá? E esse daqui é o meu, macarrão embaixo, purê, a verdurinha vinagrete e o meu hambúrguer, tá, gente? E agora a gente vai almoçar aqui, tá bom? Já estamos aqui, ó, comendo. O meu tá ali. Como é que tá? Massa. Tá gostoso? Pronto, gente. Tá queimou o almoço. E a gente tá comendo. Tá bem. Eu não comi ainda, né? Que eu tô gravando. Mas o meu tá ali comendo. Olha o Brian. Daí, ele gosta muito de macarrão, gente. Ele adora macarrão, Brian. Ele não dispensa. Olha. E a gente tá aqui no quintal agora. A gente já almoçou. E olha, a Brian tá aqui. Olha que bicho safado. E aí, a gente tá aqui, ó. Dando tempinho aqui no quintal, aqui atrás de casa. A Brian tá aqui brincando com o carrinho. Vou botar ali sentadinho, né, amor? Tomando ventinho. E olha só que mara. Amo, gente. Amo mesmo. Coalhada. Não é bom, amor? Coalhada. Amor, não gosta de coalhada. Mas, então, o Brian tá ali com muitos de ali. E eu adoro coalhada, gente. E sobremesa ainda, hein? Coisa boa. Aí eu vou comer aqui essa coalhadinha. Deixa eu abrir aqui a coalhada, ó. Minha gente, hein? Olha. Coalhada é vida, viu? E essa daqui, ela é bem cremosa, né? Gosto muito, gente. Então, vamos lá, né? Tomar essa sobremesa aqui comigo. Chegou umas coisinhas aqui pra mim. Na verdade, chegou nessa caixa, tá? Mas aí eu abri ontem. Quem me acompanha no Instagram viu que eu fiz lá uns stories, tá, gente? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, quem mandou pra mim essas coisas lindas aqui foi a Bárbara, tá, gente? A Bárbara, ela é um amor de pessoa. Vou deixar o Instagram da Bárbara aí na descrição do vídeo pra vocês irem lá, tá? A gente dá uma focinha e seguiu o Instagram dela. E queria também agradecer ela novamente. Bárbara, obrigada por tudo que você mandou aqui pra mim. E, gente, vamos lá, né? Mandou esse tapaué pra mim, gente. E azul, olha que coisa linda. Ela mandou esse papeiro. Olha, gente, que papeiro lindo. Tem até uma pontinha, né? Assim, pra... E olha como ele brilha. Ai, que amor. Amei esse papeiro, gente. Ele é muito fundo. E olha o tamanho dessa tábua de carne, gente. Eu tô gravando com flash, tá? Porque aqui tá meio escuro. E a tábua de carne, ela mandou, olha. Ela é bem grossa também. Olha a grossura. E grandona, tá, gente? Tô apaixonada por essa tábua. Aí aqui, gente, adivinha. Olha só esse trio da galinha. Eu amei muito esse conjuntinho aqui de potinhos. E como vocês sabem, né? Que a maioria das minhas coisas da cozinha é da galinha. Então, olha que coisa linda esse triozinho aqui. Tá indo em cozinha? Ela mandou, porque eu já vou ter um pegador aqui. Porque Brian comeu uns, olha. Aqui tem jujubas que ela mandou. Ela mandou três bolinhos desse, tá? Dois de chocolate. Mas aí, Brian comeu um. Mas ainda tem uns dentro do que abrigo. Sendo que eu deixei na geladeira. Mas ela mandou três desses. Um de baumilha, de chocolate. Também mandou alguns de biscoitos. E outros confeitinhos. Mas aí eu deixei tudo na geladeira, tá, gente? Porque tem alguns abertos. E eu deixei lá pra conservar. Aí, gente, isso aqui é um perfume. E eu vou dizer pra vocês. Que perfume top, viu? Tô completamente apaixonada por ele. Eu usei ontem. E, tipo assim, é muito cheiroso. É bem docinho. Essa caixinha aqui. Eu me apaixonei mais pela caixa, eu acho. Porque olha a caixinha. Coisa linda. Olha, bem bonitinha. E aqui dentro, gente, parece que é um hidratante esse. E esse daqui parece que é um perfuminho, tá vendo? Então veio assim nessa caixinha. Bem lindinha. E ainda veio esse pacotinho aqui pra mim. Olha o que tem aqui dentro, ó, gente. Eu coloquei do mesmo jeito que chegou, tá? Veio assim mesmo. Mas eu coloquei tudo de novo aqui pra vocês verem. Olha esses dois carrinhos que a Bárbara mandou. Inclusive, gente, quem escolheu esses dois carrinhos foi o irmãozinho de Bárbara. O Bernardo, gente. O irmãozinho da Bárbara, o Bernardo, escolheu esses dois carrinhos pra Brian. E Brian amou. Olha, eles brilham. São muito lindinhos esses dois carrinhos. Então obrigada, Bernardo, pela escolha. Viu, meu amor? E tem mais coisa aqui dentro. Vamos ver aqui, gente. É pra mim, tá bom? E aí vem esses dois itens aqui dentro pra mim. Olha esse brinco. Ele brilha muito, gente. Tô apaixonada por esse brinco. E aqui, um chaveiro da Hello Kitty. Olha quantas pedrinhas. Gente, eu tô apaixonada por cada coisa que a Bárbara mandou. Inclusive, como eu disse a vocês, tem mais doces desses na geladeira, tá? Mas eu deixei lá, trouxe só esses pra vocês verem. E é muito lindo, gente. Muita coisa linda que a Bárbara me mandou aqui. Muito obrigada, viu, Bárbara? Sigam ela, tá? A gente vai na descrição do vídeo. É quem tirou um constilo. São três e pouca da tarde. Vai dar quatro horas já, né? E olha quem tá dormindo aqui, ó. Olha quem desmaiou. Minha gente, o dia todinho. Olha quem desmaiou. Inclusive, olha o que ele tava assistindo. Ele adora esse desenho, gente. Até carrapatos. Amor, eles acabaram de tomar um banho, olha. Tô assim. E, gente, a casa tá toda prontinha. Toda arrumadinha. Na verdade, eu fui arrumando sem perceber, sabe, gente? Fazendo um negocinho aqui, um negócio ali. Quando eu vi, tá toda limpinha, olha. Fogão limpo, pia limpa. Só tá uns pratinhos ali pra lavar, mas mais tarde eu lavo. Gente, é esse foi o vlog. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Também dos meus mimos. Porque, assim, o começo, como vocês perceberam, eu passei um bocado de minutinho falando. Mas aí eu não falei babagem, não falei besteira. Eu tava explicando pra vocês o porquê que eu fiquei sem gravar. Eu espero que vocês entendam. Espero que vocês tenham gostado também, tá? Meus amores. E assim, eu tô muito feliz. Porque agora vocês vão ter vídeo direto. Eu voltei daquele jeito. Eu quero divulgar um canal top pra vocês. Que é o canal Bindai. O nome do casal é Diana e Marcos. Pense no casal top, gente. E o canal deles é muito top, tá? Na verdade, tem muita trolagem lá. E a Diana, e vou contar pra vocês, ela é muito, mas muito malvada, minha gente. Ela é malvada muito com o Marcos. Mas, enfim. O canal Bindai é muito top, gente. Lá no canal deles, né? Do casal. Vocês também se contam vlog, tá? Tem vlog lá deles. Tem receitinhas. Ela é sobretudo o canal, tá bom? O canal do casal. Então, eu quero indicar esse canal pra vocês, que eu tô amando. E muito legal, gente. E as trolagens são muito top. Você morre de rir lá. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal Bindai, tá? Pra vocês irem lá conhecer. E se vocês gostarem, vocês se inscrevam, tá bom, minha gente? Eu, particularmente, gosto muito. Inclusive, deles dois, um casal top, gente. E Diana é uma pessoa maravilhosa. Gosto muito dela. A gente conversa bastante. E é isso, meus amores. Eu quero indicar esse canal pra vocês. Minhas redes sociais também vai estar aqui, no caso, meu Instagram. Tá? Que vocês pedem muito. E lá eu posto muitos stories e tal. E lá vocês me acompanham melhor. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei. Não é inscrito. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo, meus amores. Um grande beijo. E até a próxima.